Não, realmente, não tem dia pra meter, mas é melhor meter dia de sexta-feira que mete sexta, sábado, domingo E segunda-feira vai trabalhar toda desgraçada Pois ela vai causar, vai poder comprar com tudo até o dia clarear A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Pudar ele até o final do mês pra ele comer, se ele não comer essa desgraça, ele vai ralar Babadia, chama de negação, tá positivo, boda pica, é só uma puta Babadia, chama de negação, tá positivo, boda pica, é só uma puta Babadia, ela falou que queria fuder, e que aguentou a noite toda Pudar ele até o final do mês pra ele comer, se ele não comer essa desgraça, ele vai ralar Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o pão de atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o pão de atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a Vera Deixa ela vir, se atragar, vai Tá me escutando né, então escuta que essa é nova, é o GDK que lança, caralho Esse é o GDK beat, ele não é moda, ele é foda, ele é foda A mulher que é sacanagem, me diga, adora a foda Pudar ele até o final do mês pra ele comer, se ele não comer essa desgraça, ele vai ralar Babadia, chama de negação, tá positivo, boda pica, é só uma puta Babadia, chama de negação, tá positivo, boda pica, é só uma puta Babadia, chama de negação, tá positivo, boda pica, é só uma puta Babadia, ela falou que queria fuder, e que aguentou a noite toda Pudar ele até o final do mês pra ele comer, se ele não comer essa desgraça, ele vai ralar Ela chega aqui no baile, fica de 4 com o bonde atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a vela Deixa ela vir se atragar vai! Se atraga no pau tereca, tereca no pau tereca Se atraga no pau tereca, tereca no pau tereca Se atraga no pau tereca, tereca no pau tereca Se atraga no pau tereca, tereca no pau tereca Tá me escutando né? Então escuta que essa é nova É o GD Park lança, para! Esse é o Deca Beat, ele não é moda, ele é foda Ele é foda, ele é foda, ele é foda, foda